Hoje eu vou falar sobre uma das linguagens mais populares da área de tecnologia e ela não é uma linguagem de programação. Vem comigo que hoje você vai aprender HTML. Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. O HTML não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação. Mas, Roger, qual que é a diferença? Bom, em uma linguagem de programação você tem a lógica, as instruções que são interpretadas pelo computador. Já no caso do HTML, ela é basicamente um conjunto de tags utilizadas para descrever a estrutura do teu site. E o HTML é uma linguagem super simples de aprender e eu vou mostrar pra vocês. Bora aqui pro PC agora que em 5 minutos nós vamos fazer o nosso primeiro website. Mas antes eu quero saber se você já tá me seguindo lá no Instagram, tá? Se não, eu vou deixar aqui embaixo o meu perfil pra você, pra você começar a acompanhar lá, participar das discussões de tecnologia, notícias, divulgações de vagas, feiras e treinamentos. E também eu conto um pouquinho sobre a minha vida aqui no Canadá. Bom, primeiramente você precisa entender a semântica de uma tag HTML e como a estrutura de uma página. Bom, uma tag HTML ela é representada pelo símbolo de maior, menor e maior. Como você pode ver nesse exemplo aqui o P, o P ele é um parágrafo, onde eu tenho aqui, eu abro a tag P e eu fecho a tag P. Então geralmente as tags HTML elas tem abertura e fechamento, tá? Eu tô abrindo a tag P aqui, tô escrevendo o que eu quero que fique dentro do meu parágrafo e tô fechando ela utilizando a barra. Mas isso não é uma regra, tá? Porque existem algumas tags HTML que elas não têm o fechamento, tá? Elas por si só elas já abrem e fecham. Como você pode ver aqui na tag IMG, tá? Eu tô aqui abrindo a tag IMG e eu tô passando todas as informações que eu preciso do IMG dentro dos atributos. Por exemplo aqui o SRC, que é onde tá meu arquivo, o nome alternativo, que é um meme, o tamanho dele como altura e largura. Bom, e agora já que vocês entenderam isso, né? Como você faz, monta uma tag HTML, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura em si de uma página HTML, tá? Então como você pode ver aqui eu tenho a extensão da minha página HTML, a extensão é .html, né? Meio óbvio, tá? E geralmente a primeira página que você vai acessar de um site que você tá criando, ela vai ser a Index. Então você vai ter a página index.html, que ela é a primeira página que você vai visualizar, tá? E o mínimo que você precisa ter dentro do teu código HTML pra que ele funcione são essas tags aqui, tá? Deixa eu explicar pra você o que é cada uma delas, tá? Esse é o mínimo, tá? A primeira tag aqui, a tag de .type, ela é basicamente dizendo que o tipo desse documento é um documento HTML, tá? Ele tá dizendo pro teu navegador que ele é um HTML. Depois dela aqui eu tenho a tag HTML, que ela é a primeira tag aqui que você abre e a última que você fecha. Basicamente ela representa o início e o fim do teu código HTML em si, tá? E aí dentro do teu HTML você tem outras duas tags principais. Uma delas é o head, que é o cabeçalho, e a outra delas que é o body, tá? No cabeçalho você vai lidar basicamente com dados que não são diretamente visíveis na tela que você tá construindo, tá? Mas eles são importantes. Tem coisas como, por exemplo, o título, tá? Eu passo aqui dentro do meu cabeçalho, eu passo o title, tá? E coloco aqui meu site. Só que esse é o título que ele não vai ser nenhum conteúdo que ele vai aparecer dentro do meu HTML. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, essa foi a primeira paginazinha que carregou, tá? E ela tem aqui o parágrafo, que é o parágrafo que a gente passou aqui, e a imagem do GIF, que é esse GIF do Michael Jackson comendo pipoca, tá? E esse título aqui, ele não tá aparecendo aqui por quê? Esse título aqui, ele indica o título que ele vai aparecer lá na abinha do teu navegador, tá? A hora que você abrir lá no Chrome, aqui ele não aparece porque eu tô abrindo dentro do Visual Studio Code, mas lá no Chrome, a hora que você abrir ou no outro navegador que você utilize, ele vai aparecer isso aqui lá na tua aba, tá? Além do título, tem os metadados, tá? Por exemplo, esse aqui é um metadado que indica o char set, tá? Que é um atributo que ele serve pra dizer qual que é o tipo do conjunto de caracteres que eu tô utilizando, tá? Além do char set, existe vários outros metadados aqui. Hoje a gente não vai entrar em detalhes nisso aqui, mas assim, só pra vocês ficarem cientes, são metadados que o navegador das ferramentas de buscas vão utilizar, né? Pra poder interpretar seu site de uma forma melhor, tá? Além disso, nós temos aqui também a possibilidade de adicionar um CSS, um estilo aqui, tá? E aí o CSS você pode adicionar ele de duas formas, tá? Dessa forma que eu adicionei aqui, que é abrindo a tag style e fechando ela, e colocando o meu CSS diretamente aqui, como nesse caso aqui eu só mudei a cor do background pra gray, vocês podem ver que aqui mudou também. E eu posso ele fazer de uma outra forma também, que é adicionando o link, tá? E o que eu faço nesse caso aqui? Nesse caso, esse link é um link referenciando um arquivo de CSS que eu criei com todo o meu estilo, tá? E qual que é a diferença entre os dois, tá? A grande diferença e o porquê você deve usar o arquivo ao invés de botar direto na página porque aqui nesse CSS você cria um estilo único com as cores, os padrões, tamanhos que vão ser aplicáveis pra todas as páginas, você não vai ter uma única página HTML. Então você criando um único estilo, você consegue reutilizar esse arquivo e carregar ele em todas as páginas e todas as páginas vão seguir o mesmo padrãozinho, tá? Além do CSS aqui no teu head, você também pode carregar scripts, JavaScript, né? Nesse caso aqui também você abre a tag script, fecha a tag script e dentro dela você pode colocar diretamente o teu código JavaScript. Nesse caso aqui eu só tô criando um log no nosso console, tá? Não vai aparecer nada na tela aqui, não vai fazer nenhuma função, mas isso é um código JavaScript, tá? E você pode fazer isso dessa forma e também da mesma forma do CSS, você também pode fazer ele como um arquivo, tá? E também, como eu falei, da mesma forma é melhor você ter dentro de um arquivo que você pode reutilizar esse código em outras páginas, tá? Bom, na sequência a gente tem aqui o body, né? Que basicamente são todos os componentes que vão estar dentro da nossa tela. Como você pode ver aqui eu coloquei um componente H1, ele já apareceu aqui do lado. O H1 ele é um título, esse sim é um título que vai aparecer aqui, tá? E na verdade eu posso ir do H1 até o H6, tá? Onde o H1 é o maior título que eu tenho, H2, H3, ele vai descendo e vão fazendo subtítulos cada vez menores. Como por exemplo aqui, eu tenho o H6, que é o menor subtítulo que eu tenho aqui, tá? E assim, esse é o formato que vem da instrução HTML, mas nada impede de eu ir lá no meu CSS e alterar o tamanho disso aqui também, tá? Bom, na sequência aqui eu tenho uma próxima tag que é a tag A, né? Que é a tag de link ou âncora, né? Que é por isso que ele tem o A aqui. Que basicamente eu estou colocando aqui o atributo HF que diz qual que é o endereço que eu estou passando e dentro dela eu estou colocando aqui o texto, né? E aí aqui na minha página HTML ele aparece desse formato com um botãozinho aqui e tal. Você tem, né, um link, né, que pode ser tanto para acessar um site externo, como é nesse caso aqui, como pode ser para você navegar dentro do teu próprio site. Bom, e além dessas tags do HTML que eu utilizei aqui, que são só alguns exemplos para mostrar para vocês e criar um primeiro website aqui, tá? Nós temos diversas outras tags que fazem diversas outras coisas, como parágrafo que eu mostrei aqui para vocês, link, imagem, tabela, div, e enfim, temos diversas componentes que a gente pode colocar na nossa tela que fazem com que nós conseguimos construir os sites que nós temos hoje, né, aqueles sites bonitos e tal. Nós agora temos aqui nosso primeiro website, feito rapidinho, tá? Tá bonito? Não, não tá bonito, tá? Mas por que ele não tá bonito? Porque a gente tá faltando um pouquinho de estilo aqui, né, e quem vai trazer esse estilo é o CSS, tá? Mas para falar de CSS, isso daí é tema para outro vídeo, tá? E agora que você já aprendeu um pouquinho de HTML aí, já construiu teu primeiro website, eu vou deixar dois vídeos aqui na tela para você continuar assistindo os vídeos do canal. E é isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau!